Que coisa linda! Você trouxe um buquê de rosas pra mim, meu amor! Não acredito! Nem é data especial e você tá comemorando! É meu rapazinho ele! Que coisa linda! Muito bem, meu amor! É assim que se trata uma mulher! Que flores lindas, meu amor! Merece um beijão, não vai te abrir a porta! Assim você não sobrevive até o final do relacionamento!